Não, mas eu deveria. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e se essa é a primeira vez que você tá passando uma virada de situação como inscrita ou inscrito desse canal, desculpa, tá? Porque não vai ser aquele vídeo de dicas falando bem-vindo, inverno, 2019, não vai ser, entendeu? Porque eu tô brava, eu tô brava, vocês estão bravos, tá todo mundo bravo, assim, ninguém tá feliz atualmente com Covid. Covid tapeou a gente muitas vezes, de uma vez só, né? Primeiro que a gente odiou aquele acessório de cabelo da tabela do Harley, né? Assim, eu digo odiou porque eu odiei, e a maioria das pessoas também odiou. Quero ganhar o que eu vou fazer com essas estrelinhas na cabeça, eu colocando pano na cabeça. Depois, gente, o Covid veio com aquele acessório lindo, maravilhoso, de dança do ventre, assim, né? Eu chamo ele de acessório de dança do ventre, na verdade, inventei agora. Coisa mais linda, eu fiquei apaixonada, falei, eu preciso ganhar esse acessório, e pelo visto era de uma série. Quando eu vi que era de série, eu fiquei assim, meu Deus, eu não vou precisar gastar dinheiro nesse acessório, eu preciso dele. E só deixa eu fazer um adendo aqui, que eu não gravei quando lançou a série, nem quando deu todo o rolo desse acessório, porque eu tirei o Siso, os dois, na verdade. Então, eu não podia gravar semana passada, todos os vídeos já estavam prontos, eu só pude realmente gravar hoje, que é segunda-feira. Mas, enfim, veio aquele acessório lindo, era de série, todo mundo comemorou. Aí, o que aconteceu, gente? Era uma série de quatro desafios de flashbacks, só desafio com diamante, desafio caro. Eu tenho, atualmente, 29.700 diamantes, e eu tinha 36 mil. Isso que eu comprei, gente, dois pacotes com dinheiro do Google Rewards, que é aquele aplicativo da Google. Só se você tem Android, você consegue baixar esse aplicativo, que você vem recebendo pesquisas aleatoriamente sobre onde você anda, o que você assiste. Conforme você vai respondendo essas pesquisas, você ganha um dinheiro que você pode usar nos jogos. Eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas esse é um resumão sobre o Google Rewards. Então, eu gastei lá 3,90, 3,90, assim, duas vezes pra completar, e mesmo assim, eu gastei mais de 6 mil diamantes. Isso é, assim, isso é pouco comparado com o que eu vi. Eu fui mal ainda em duas notas do flashback, quase não ganhei prêmio, mas eu peguei o acessório. E, assim, o povo ficou muito bravo, né? Ficou reclamando. Eu também, gente, eu não achei justo com quem começou a jogar agora. Eu não achei nada justo, porque é simplesmente impossível uma pessoa que começou a jogar agora. Começou a jogar há um mês atrás, completar essa série sem gastar dinheiro. Até pessoas da minha casa de moda, que jogam há muito tempo, não conseguiram completar essa série, porque não tinham diamante. Então, assim, eu fiz um post no meu grupo sobre essa série, e teve algumas discussões ali, saudáveis, gente. Discussões, assim, amigáveis, saudáveis, tá? Sobre essa série, cara, você recebe 2 mil diamantes quando você entra no jogo. Eu gostei 6 mil comprando coisa e tendo algumas peças, então, assim, é difícil, sabe? Não foi fácil pra ninguém, a galera acabou falida, acabou com 80 diamantes, com 0 diamantes, sério. Isso, gente, a pessoa estando num rali, estando numa casa de moda, sabe? Ela teve que fazer esses flashbacks estando numa casa de moda que faz sair alternado, que faz sair feroz. Caramba, não tem como, entendeu? O Comet, assim, olhou pra nossa cara e falou... Gasta esse dinheiro. Aí veio gente falando, não, porque é um jogo, tem que ter desafio. Se não tiver desafio, não tem graça. Tá bom, eu concordo com você. Tem que ter desafio. Gente, eu faço jogos, tá? Eu vejo esse tipo de coisa na aula. Eu tenho embasamento no que eu vou te falar agora. É o seguinte, é um desafio. É um desafio você completar 4 desafios flashbacks, né? Pô, flashbacks a gente faz uma vez sim, uma vez não. A cada uma semana a gente faz um, sabe? A gente faz 4 por mês, não é fácil. É um desafio você completar os 4, mas é um desafio que mede o quê? É um desafio que mede a quantidade de dinheiro que você tem. Eu não sei se é isso, mas eu não acho isso justo. Porque não é nem dinheiro cash que você pode fazer, você pode comprar. Você consegue guardar com mais facilidade. É dinheiro diamante, gente. Que é muito difícil de conseguir. Então, assim, quem é jogador iniciante, não consegue. Tipo, é impossível. E me diz que desafio é esse. Que não mede a minha capacidade de fazer looks. Que não mede a minha capacidade de conseguir um look bom. Conseguir uma votação boa, uma nota boa. Não mede a minha capacidade de guardar dinheiro, por exemplo. Faço desafio, recebo. Por quê? Gente, a gente não recebe diamante fazendo desafio. A gente recebe diamante diário e nos vips. Então, e é muito difícil conseguir nos vips. Todo mundo passa por essa dificuldade dos vips. E eu até desisti já. Faz um tempão aí que eu já desisti dos vips, sabe? Mas então, eu não entendo que tipo de desafio que vai medir quanto de dinheiro eu gastei no jogo. Porque pra conseguir diamante, basicamente é isso. Ou então, quantas ofertas da Tapjoy eu fiz, basicamente. Também não estão disponíveis pra quem joga no iPhone. Não tem oferta da Tapjoy boa ou de jogo pra quem joga no iPhone. E isso é injusto. Ou seja, todo esse tema de desafio em cima dos flashbacks é injusto. Não tá certo. Agora é você completar, tendo a nova série, oito desafios pra ganhar o próprio pack. Ok? Oito desafios. São oito desafios normais com cash, que aí sim, ainda não mede a sua capacidade de guardar dinheiro, né? Porque você pode fazer. Mas, mede a sua capacidade de você, assim, conseguir fazer todos os looks, conseguir atingir a tempo. Porque são oito desafios. Você não pode perder um desafio dessa série, senão você tá ferrado. Ok? Mede uma capacidade diferente aí. Mas enfim, vamos ir pro inverno então. Como eu já falei das tocas, isso me preocupa. Porque é inverno, tem muita toca e a gente não consegue usar com nenhum cabelo. Inclusive, eu falei isso no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Foi o vídeo de sexta-feira passado. Então, assim, eu tô indignada com o COVID, com essas coisas que ele tá fazendo. É vacilo atrás de vacilo. Daí eles tentam justificar e daí não funciona. Agora, esse conjunto de adereços, se você não conseguir, pro inverno, você tá ferrada, gente. Meu Deus, você vai ficar sem os adereços principais do inverno. E vamos ver aí se eles vão forçar um tema que nem eles forçaram em outubro, né? Um 20 mil desafios com azul turquesa, azul ice, né? Azul gelo vai ser agora. O que eu espero desse inverno? Sinceramente, não espero nada porque eu não quero me decepcionar com o COVID mais. Eu não quero, não aguento mais essa decepção. Dei decepção atrás de decepção. Nada tá bom, nada tá bom mesmo, gente. Não é assim, eu tô falando. Eu, ai, eu tô enjoada com o COVID. Não, não é eu. É muita gente. Pelo menos todas as pessoas que eu convivo na casa de moda e no grupo, falam essas coisas, sabe? Falam, tipo, cancela, entendeu? Cancela, o COVID tá zoando com a nossa cara. Real, gente, por isso que eu falo, deveria parar de jogar? Deveria. Mas tem um jogo melhor? Ainda não. Tem vindo inverno de 2019, que venham roupas bonitas. Porque não dá não, sabe? Eu detesto, ai, que venham roupas bonitas, sério. Porque é complicado. Às vezes vem roupa boa, às vezes vem roupa ruim. Os prêmios do Rally já são, assim... Os prêmios da Bolsa Grande estão horríveis, gente. Eu tava olhando prêmios da Bolsa Grande de alguns anos atrás, de um ano atrás, assim... Gente, era a coisa mais linda. Você usava o vestido 20 vezes por desafio. Você usava muitas coisas. E hoje em dia tá só decaindo. Guardem seus dinheiros, aproveitem bem os seus 1.200, aproveitando bem eles. Se você está pobre, você guarda esses 1.200. Se você não está pobre, você guarda também, tá? Sempre aconselho todo mundo a jogar assim, porque daí você vê a sua capacidade de guardar dinheiro. Você pode levar isso pra sua vida real. Você acha que você não tem dinheiro? Cara, pega aí o jogo de economia e joga, entendeu? Aí você vê que você consegue. Se você não conseguir, querida, daí você procura ajuda. Pega esses 1.200, guarda ele lá e vai comprando as peças-chave. Não esqueçam das peças-chave de inverno. Eu vou tentar postar essas peças-chave no meu grupo do Facebook. O link dele tá aqui embaixo na descrição. Pode pedir pra entrar lá, a gente aceita. Só responda as perguntinhas. Mas então, eu vou tentar postar ao máximo peças-chave. Se você também encontrou uma peça-chave, se você acha assim, gente, nem certeza essa peça vai aparecer em 25 desafios na citação. Posta lá pra ajudar todo mundo, beleza? Se você tiver essa peça-chave, também. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever, de comentar, de compartilhar e de entrar no meu grupo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho